Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje eu vou te ensinar a preparar cupim na airfryer. Além de ficar uma delícia, fica parecendo carne de churrasco. Então vale muito a pena você acompanhar o passo a passo. Aqui eu vou utilizar para a receita uns dois pedaços de cupim. Eu já comprei ele assim cortadinho, mas se quiser você pode fazer com uma peça inteira, tá? Só que vai demorar um pouco mais de tempo para assar porque o cupim é uma carne dura. Aqui eu vou fazer um tempero bem simples, apenas com pimenta do reino, sal grosso, mas pode ser o refinado também se você não tiver o sal grosso em casa e um pouquinho de azeite. Aí você vai espalhar bem esses ingredientes por toda a carne. Depois você desvira e faz o mesmo procedimento do outro lado. Só toma cuidado para não exagerar no sal. Agora me diz uma coisa, você é novo aqui no canal? Se sim, fica aqui o meu muito obrigada. Agora se você ainda não é inscrito, não perde a oportunidade de se inscrever agora e ativar o sininho para não perder as novidades. Então eu já espalhei bem esse tempero por toda a carne. Agora eu vou deixar descansando pelo menos 10 minutos. Agora o que eu vou fazer? Vou separar umas duas folhas de papel alumínio para a gente estar enrolando a carne. Aqui ela ficou descansando uns 15 minutos mais ou menos. Aí você deixa aí de 10 a 15 minutos para apurar o sal. Depois disso é só você envolver muito bem a carne com papel alumínio até que fique bem vedada, como se você estivesse embrulhando o presente. É importante você fazer esse procedimento para que a sua carne fique bem macia. Para ficar bem embalada eu passei mais uma folha de papel alumínio. Vou acomodar a carne no cestinho da airfryer. Depois é só programar em 200 graus por uma hora mais ou menos. Pode parecer ser muito tempo, mas não é porque o cupim é uma carne realmente dura. Mas é claro que o tempo de preparo pode variar dependendo do modelo da sua airfryer, para mais ou para menos. Então pessoas, voltei. Já se passaram aqui uma hora. Agora vou remover o papel alumínio. Só toma cuidado para não se queimar. Vou transferir a carne para um prato e depois eu volto com ela para a airfryer. E se você estiver gostando da receita, deixe seu like que ajuda muito na divulgação do vídeo. Só assim o YouTube entende que vocês estão gostando do meu conteúdo e acaba sugerindo vídeo para outras pessoas também. Já acomodei a carne. Agora vou pincelar com manteiga para ela ficar bem suculenta. E programar mais 40 minutos, sendo que agora vai ser em 160 graus. Passado 20 minutos, você abre o cestinho da airfryer, desvira e deixa mais 20 minutos. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só me perguntar que eu te respondo nos comentários. Então a carne aqui já está prontinha. Agora é só fatiar e saborear essa delícia. Só façam. Depois me conta o que acharam aí nos comentários. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E na minha humilde opinião, nada melhor para acompanhar essa carne do que uma salada de maionese e um arroz fresquinho. E aí meus amores, gostaram da receita? Maravilhosa, né? Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as novidades. Um beijo grande no coração de vocês. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente!